Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O assunto de hoje é corrente alternada. Vamos falar sobre as principais diferenças da corrente alternada para a corrente contínua que a gente vinha usando até então nos circuitos até aqui estudados e vamos salientar alguns pontos importantes que vocês têm que lembrar aí para as próximas matérias para as próximas lições vocês terem mais facilidade corrente alternada ela tem uma mudança constante ao longo do tempo tanto no valor dela quanto na velocidade dessa mudança como é que a gente entende isso melhor quando até então a gente vinha trabalhando com baterias com fontes de alimentação contínuas a fonte contínua ela tem um pólo positivo um pólo negativo e isso não se altera isso não muda então pólo positivo da bateria da pilha sempre positivo negativo sempre negativo e a corrente ela sempre vai no mesmo sentido e importante ela mantém o mesmo valor se eu ligo uma lâmpada numa bateria vai circular por ali uma corrente essa corrente ela não aumenta ou diminui só se eu mudar alguma coisa na lâmpada só se eu colocar mais lâmpadas ligadas ou menos lâmpadas ou se eu colocar uma bateria uma tensão maior ou menor mas se eu tiver a mesma bateria mesma lâmpada essa corrente ela vai permanecer com o mesmo valor na corrente alternada isso não acontece a corrente alternada o próprio nome já disse existe uma alternância constante de valor dessa corrente o principal exemplo que a gente tem no nosso dia a dia é de corrente alternada é a rede elétrica a nossa tomada de casa do escritório do local de trabalho é a corrente ali alternada você não tem positivo e negativo você não tem mais e menos significa que a corrente ela vai no sentido e volta no outro ela circula pelo equipamento é fazendo uma alternância de sentido e uma mudança de valores quer dizer naqueles três pinos da tomada o do meio pino terra a gente não vai falar nele no momento então aqueles outros dois pinos que sobraram a corrente ela entra por um pino passa pelo cabo de alimentação passa por dentro do equipamento e volta pelo outro depois de um certo tempo ela vai retornar por esse pino que ela veio quer dizer sentido contrário passar por dentro do equipamento e voltar pelo primeiro e ela fica indo e voltando indo e voltando esse valor é também não é constante o valor da corrente que circula ela começa num valor menor um valor pequeno vai aumentando até chegar no valor máximo e diminui e depois para retornar a mesma coisa pra gente representar isso até então a gente representava o símbolo da fonte de alimentação da bateria da corrente contínua e não precisava de maiores explicações agora para corrente alternada a gente está vendo que é um pouquinho mais complexo então pra gente representar isso a gente usa um gráfico o gráfico que a gente está vendo aqui na transparência ele tem uma onda senoidal que a gente chama essa onda mais redondinha que a gente pode salientar que a gente pode atentar nesse gráfico os dois eixos dele o eixo vertical vai ser o eixo da corrente e o eixo horizontal vai ser o eixo do tempo quer dizer a corrente quando ela vai e volta quando ela circula pelo equipamento ela demora um certo tempo para ir e um certo tempo para voltar então a gente vai marcar esse tempo no eixo horizontal e quando ela vai e volta ela atinge valores quer dizer ela vai com que valor e ela volta com que valor a gente vai gravar a gente vai representar esses valores no eixo vertical e vamos falar da rede elétrica a rede elétrica a gente sabe que existe uma frequência da rede de 60 hertz isso é comum a gente vê em etiquetas de equipamento nas placas de identificação o que significa 60 hertz são 60 ciclos por segundo quer dizer o que é um ciclo é o fato da corrente e e e voltar pelo equipamento quando a corrente vai volta completou um ciclo mas ela tem que ir e voltar tá aí tem um ciclo então a corrente vai e volta pelo equipamento 60 vezes a cada segundo dá para imaginar que é bem rápido se você contar um segundo no relógio a corrente foi e voltou pelo equipamento pelo computador que você está utilizando pela televisão que você tem em casa 60 vezes claro que essa velocidade essa frequência esse número de ciclos por segundo está diretamente relacionado com o que com tempo que a corrente leva para voltar lógico se a corrente ela vai e volta mais rápido eu vou ter mais ciclos em um segundo então a corrente se ela vai e volta 60 vezes por segundo se eu faço ela e voltar mais rápido em um segundo ela pode voltar 80 vezes 100 vezes 200 vezes e se ela demorar mais para ir demorar mais para voltar aí o tempo que seu tempo de duração do ciclo é maior então a frequência vai ser menor em um segundo eu posso ter 30 ciclos 20 ciclos na tomada na rede elétrica essa frequência não se altera então na sua casa são 60 hertz de frequência e isso não se altera sempre você vai ter uma frequência de 60 vezes por segundo a corrente vai e volta pelos equipamentos ligados nas tomadas da sua casa 60 vezes por segundo em alguns países essa frequência é diferente pode ser de 50 hertz por exemplo que demora mais nesses países para corrente e voltar mas isso é característica da geração isso é característica lá da empresa concessionária de energia que fez que que gerou energia com esse tempo tá bom se eu tenho um ciclo completo e ele tem um tempo de duração eu vou dar um nome para esse tempo vou chamar esse tempo de período a gente vai começar a falar agora no período da onda o que é o período é o tempo que ela leva para ir voltar para completar um ciclo e a gente sabe que o período está diretamente relacionado com a frequência da onda até agora a gente está falando só do eixo horizontal se a gente for falar do eixo vertical a gente for falar do valor da corrente a gente pode ver pela transparência que a onda senoidal ela começa de um valor ela sobe atinge o valor máximo e diminui e depois esse desenho ele se repete para baixo por que a gente repete o desenho para baixo o que que está acontecendo bom vamos analisar a primeira parte do desenho a parte de cima a gente vai chamar de semiciclo porque o ciclo completo são os dois então semiciclo só metade semiciclo positivo é a parte de cima só a gente está dizendo que a corrente partiu do zero quer dizer na tomada não tinha corrente e ela foi aumentando de valor até chegar no valor máximo e depois diminuiu até chegar no zero então se eu ligasse uma lâmpada na tomada é como se eu visse a lâmpada apagada ela vai acendendo mais 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 até ter um brilho máximo e depois ela diminui até chegar no zero então eu expliquei essa primeira parte esse primeiro semiciclo do gráfico ea parte de baixo a gente está representando para baixo porque a corrente inverte o sentido porque a corrente agora está voltando então se ela circulou na lâmpada em um sentido ela vai circular agora no sentido contrário então eu vou desenhar para baixo e mas vai acontecer a mesma coisa a corrente ela estava em zero ela vai aumentar até chegar no valor máximo e depois vai diminuir se eu tivesse uma lâmpada ligada novamente eu ia ver a lâmpada apagada ela piscando quer dizer aumentando a intensidade luminosa até chegar no brilho máximo e depois apagando de novo e um ciclo completo o que eu veria nessa lâmpada a lâmpada apagada ela acende e apaga semiciclo de cima positivo ela acende apaga de novo semiciclo de baixo negativo aí você já deve estar pensando assim pô mas fazer isso sessenta vezes em um segundo será que eu vou ver a lâmpada piscando nós vamos chegar nesse ponto quando a gente está trabalhando com corrente alternada a gente fala na tensão de pico isso é muito importante pra gente porque porque a gente está acostumado a falar assim aquela tomada é de que valor 110 volts agora esse 110 representa o que ele representa o valor máximo da tomada porque a gente sabe que aquela tensão não é contínua ela não é 110 o tempo todo ela tá alternando ela tem picos positivos e picos negativos a gente sabe que o aparelho que eu ligar lá a corrente vai e volta por ele essa corrente aumenta e diminui e isso acontece numa certa velocidade que a gente já viu que são 60 hertz então o que é a tensão de pico é o valor máximo que a tensão alternada vai atingir falando no caso da rede elétrica se a gente tiver uma tensão de 110 volts a gente pode calcular o valor máximo dessa tensão o valor de pico a gente sempre calcula como valor eficaz que é 110 vezes raiz de 2 raiz de 2 se você colocar lá na calculadora você vai encontrar 1,4142 e tem outros números pra frente então você pode aproximar se você fizer 110 volts vezes 1,41 você vai ter aproximadamente 155 volts esse é o valor máximo que a tomada que a tensão da rede elétrica de 110 atinge aí se minha tomada for 220 você pode fazer esse cálculo também 220 vezes raiz de 2 você vai ter o valor máximo que aquela tensão atinge mas isso não queima o equipamento não equipamento ele já foi projetado para trabalhar com aquela tensão tensão de pico então no gráfico a gente já sabe que quando a gente representar a tensão alternada a gente vai ter um valor de pico positivo e um valor de pico negativo a gente tem a tensão de pico positiva e a tensão de pico negativa no circuito que a gente liga lá vai circular uma corrente essa corrente vai ser alternada também eu posso fazer o gráfico da corrente ao invés de volts eu vou retratar aqui em amperes que a unidade de medida de corrente eu vou colocar corrente de pico positiva corrente de pico negativa tá bom para poder representar isso no gráfico a gente tinha falado já do período e da frequência o que era o período era o tempo de duração de um ciclo completo se eu tenho a corrente indo e voltando pelo equipamento se eu ligar um cronômetro a hora que a corrente começa a circular em um sentido e desligar o cronômetro só a hora que ela termina de circular no sentido contrário eu vou ter um tempo isso pode durar alguns segundos alguns milissegundos alguns microsegundos vai depender do circuito que você está trabalhando então existem circuitos de frequências maiores e menores esse tempo vai variar a gente encontra o valor desse período em função da frequência então vamos lá na rede elétrica são 60 hertz você pode calcular o período que aqui a gente vai representar pela letra T maiúsculo tá de tempo período como sendo um dividido pela frequência não é frequência dividido por um que vai dar o valor da frequência mesmo é um dividido pela frequência você tem o calculador aí do lado você faz um dividido por 60 hertz então 1 dividido por 60 você vai encontrar 0,0166666 tem um monte de 6 é uma dízima periódica então você tem vários números 6 seguidos o que significa esse 0,0166666 que você encontrou é o tempo de duração é o tempo de duração de um ciclo quer dizer o equipamento que você liga na tomada o tempo que a corrente leva para ir e voltar pelo equipamento é 0,016 segundos ou se você quiser fazer a conversão 16,16666666 de duração e eu juntar 60 ciclos desse de 0,01 todos e meia anos Pool e meia anos Hero eu consigo colocar 60 ciclos em 1 segundo de duração então são valores que estão totalmente ligados totalmente um depende do outro o tempo de duração do ciclo vai dizer quantos ciclos cabem, quantos ciclos eu consigo ter em um segundo. E a frequência, que é o número de ciclos por segundo, vai indicar qual é o tempo de duração de cada um. Você pode encontrar o valor do tempo, o valor do período, usando aquela fórmula, 1 dividido pela frequência. Ah, mas eu tenho um outro circuito aqui que a frequência é maior. Agora, eu tenho, por exemplo, um circuito que a frequência é de 250 Hz. Você vai fazer 1 dividido por 250 e você vai achar o período, o tempo de duração de cada ciclo, para essa frequência de 250. Ah, eu tenho uma onda de rádio, que aí não é uma onda elétrica, é uma onda que vem pelo ar. E eu tenho lá, por exemplo, 100,1 MHz, que é a Transamérica. 100,1 MHz, são 100 milhões e 100 mil ciclos. Se você fizer 1 dividido por 100 milhões e 100 mil, você vai ter o tempo de duração de cada ciclo. O contrário também você pode fazer. Você quer achar a frequência. Eu tenho uma onda que o período dela é de 10 milissegundos. Então, qual que vai ser a frequência dessa onda? Eu não tenho a frequência, eu tenho o tempo de duração de um ciclo. Quantos ciclos eu tenho que ter para dar um segundo? Você vai fazer 1 dividido por 0,01, que é 10 mili. Você vai encontrar a frequência de 100 Hz. Então, você consegue, com o valor da frequência, calcular o período, calcular o tempo de duração de um ciclo, e com o valor do período, com o valor do tempo de duração de um ciclo só, calcular quantos ciclos você tem em um segundo, que é a frequência. A gente pode representar a tensão alternada também por uma expressão. A expressão, ela vai ser, por exemplo, da tensão alternada, V é igual a VP vezes seno de ômega. O que é aquele ômega? O que significa aquilo? Parece um W minúsculo, é uma letra grega, é uma letra do alfabeto grego. Então, aquele W pequenininho. O V é a tensão instantânea que você tem em volts. O VP é a tensão de pico. A gente já falou, tensão de pico é a tensão máxima. É o máximo valor que aquela onda vai atingir. O ômega, ele vale 2 vezes π vezes f. Aí você fala, pô, mas eu não lembro desse π. O π você provavelmente viu em aulas de trigonometria lá na escola. O π, ele vale 3,1416. Por que a gente está considerando 2π? Porque sempre a gente vai considerar um ciclo completo da onda. Então, o ciclo completo, a gente pode considerar que ele tem 360 graus. 360 graus é uma volta completa? Então, a gente pode, em vez de falar 360 graus, falar 2π. Se a gente estiver falando em radianos. A gente pode considerar 360 graus ou 2π. Se eu estou considerando o ciclo completo, eu vou considerar 2π também. Por isso que vai entrar esse 2π aí na fórmula. Só que o ômega é 2 vezes π vezes f. O que é o f? É o valor da frequência em hertz. E aí você vai ter a expressão da tensão alternada com todos os valores. Vp é o valor da tensão máxima, vezes seno de ômega. O ômega você sabe que é 2 vezes π vezes f. Você também pode fazer a representação da corrente alternada. A corrente alternada, ela vai seguir o mesmo padrão da tensão. Você vai fazer i é igual a ip vezes seno de ômega. O que é o i? É a corrente instantânea, em amperes. O ip é a corrente de pico. É o valor máximo que a corrente atingiu. E ômega, novamente, vale 2π vezes a frequência. Aí você pode pensar assim, tudo bem, eu estou falando do valor máximo, mas por que a gente não usa o valor máximo no dia a dia? A tomada, por exemplo, que é 110, a gente não fala no valor máximo dela. A gente mencionou aqui que a tensão da tomada 110 chega num valor bem superior a 110. A tomada 220, ela passa de 300 volts o valor máximo dela. Então, por que a gente não usa o valor máximo? Por uma razão. Existe o valor de pico e existe um valor chamado valor eficaz. O que a gente usa no nosso dia a dia, sempre que a gente fala de tensão alternada, de corrente alternada, é o valor eficaz, não é o valor de pico. Por que a gente faz isso? A gente tinha comentado no início da aula que se eu ligasse uma lâmpada na tomada, a lâmpada, ela tenderia a fazer o seguinte. Teoricamente, ela vai estar apagada, conforme a tensão vai aumentando, a corrente na lâmpada vai aumentando, ela vai brilhando mais, aí ela acende até chegar no valor de pico, que é o valor máximo, e depois ela vai apagar. E aí no outro semiciclo ela vai fazer isso de novo. Teoricamente, a onda vai ficar fazendo isso, a lâmpada vai ficar fazendo isso, acendendo e apagando. Na prática, se a gente ligar uma lâmpada na tomada, a gente sabe que a tomada tem uma frequência de 60 Hz. A gente sabe que a lâmpada, ela vai acender no semiciclo positivo e apagar, acender no negativo e apagar. Quer dizer, duas vezes ela vai acender e apagar. Então ela vai acender e apagar 120 vezes por segundo. Cada ciclo não são 60 vezes por segundo? Ela vai acender e apagar duas vezes por ciclo? Ela vai acender e apagar 120 vezes em um segundo. Você consegue visualizar a lâmpada acendendo e apagando 120 vezes em um único segundo? Não dá para ver. Provavelmente a gente vai ver a lâmpada com brilho médio. Nem a gente vai ver a lâmpada com brilho máximo, como se ela estivesse ligada o tempo todo na tensão máxima, isso não vai acontecer. E nem a gente vai ver a lâmpada apagada. Ela vai ficar com brilho no meio ali. Mas é exatamente no meio? Não, não é. Quanto que é esse brilho? Qual é o valor equivalente? Se eu tiver que pegar uma bateria contínua e ligar nessa lâmpada, que valor que eu tenho que pôr nessa bateria contínua para ela ter exatamente esse brilho? O valor eficaz. E o valor eficaz é de 110. Se eu ligo uma lâmpada na tomada, eu sei que o valor da tomada aumenta, diminui, o valor da tensão da rede elétrica aumenta e diminui, aumenta e diminui, e por conta dessa oscilação a lâmpada vai ter um brilho X, vai ter um brilho médio, para eu ter esse mesmo brilho, eu tenho que ajustar a minha bateria contínua para 110 volts. Se eu ligar uma bateria contínua em 110 volts, essa lâmpada aqui, ligada na bateria, vai ter o mesmo brilho dessa daqui que está ligada na tomada, que a corrente é alternada. As duas vão brilhar a mesma coisa. Funcionaria também com uma resistência elétrica. A resistência, ela esquenta. Ela vai aumentar a temperatura dela. Mas se eu ligar uma resistência na tomada, ela não vai ficar esquentando, esfriando, esquentando, esfriando. Ela vai esquentar num valor médio, de novo. Quanto que é esse valor? É o mesmo valor que se eu ligasse essa resistência numa bateria contínua de 110 volts, de 220 volts. Agora, como é que você faz para calcular o valor máximo desses valores? 110 volts, a minha tomada é 110, ou 127, ou 220. Eu vou pegar o valor eficaz e multiplicar pela raiz de 2. Como a gente disse no início da aula. Então, valor eficaz vezes raiz de 2 vai fornecer para mim o valor de pico da onda. Então, corrente alternada, ela tem algumas particularidades. A gente atentou para essa aula nos valores de pico e eficaz, que diferem entre si. Um é o valor máximo, outro é o valor real, é o valor que realmente é convertido em trabalho, e para a frequência e período da onda. Esses conceitos têm que estar bem claros, porque todo circuito que você trabalhar a partir de agora, que usar a corrente alternada, todo circuito que tiver como alimentação uma corrente alternada, você vai fazer referência a esse tipo de conceito. Você vai trabalhar com tensão de pico, você vai trabalhar com tensão eficaz, você vai trabalhar com frequência, vai trabalhar com período, e a gente precisa ter pleno domínio e conhecimento do que significa cada valor desse. Essa foi mais uma videoaula sobre corrente alternada do Instituto Monitor. Agradecemos a sua presença e até a próxima.